Nossa, é horrível ter rinite, né? Essa era a minha realidade do passado, mas na verdade faz muito tempo que eu não tenho uma crise bem ruim de rinite. E esse vídeo é para falar um pouquinho para você, tanquinho e tanquinha, o que você pode fazer para melhorar os sintomas disso. Então, nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre a rinite, que é um problema que eu tenho há vários anos e que eu consegui melhorar bastante com algumas dicas simples de alimentação e alguns truquezinhos extras que eu vou falar para vocês. E na pesquisa para fazer esse vídeo, eu também encontrei algumas dicas bem legais para a sinusite. Então, se você tem sinusite, também vale a pena assistir até o final. Então, agora já deixa o seu like, que a gente já vai falar quais são as dicas principais para você combater a rinite e a sinusite. Mas primeiro, eu queria te falar os três fatores que mais influenciam para mim nas crises de rinite, para você saber o que você pode fazer a respeito. Então, eu vou começar falando da rinite, que é o que eu tenho pessoalmente e que eu já sofri muito com isso e tem três fatores que identifiquei que influenciam bastante. O primeiro é a poluição, lugares mais poluídos atacam mais a minha rinite. O segundo é a umidade relativa do ar. Quando está muito seco, piora a rinite também. E o terceiro é a alimentação. Agora, eu acredito que na vida a gente tem que focar no que a gente pode controlar. E eu não tenho o poder de controlar o tempo. Embora eu ache que seria um super poder muito legal de se ter, eu não tenho. Então, a não ser que você se mude para um lugar com menos poluição ou com clima mais úmido, não tem muito o que fazer na questão dos dois primeiros itens, que é a poluição e a umidade do ar. Mas eu vou dar uma dica também de como você lidar com o tempo muito cego. Também vai ajudar. Mas eu vou dar um truque essa também de como cuidar disso, ter uma medida caseira simples que você pode fazer. Mas primeiro, vamos focar aqui na alimentação, que é algo que a gente tem total controle. Tem muitas ideias malucas sobre o que pode influenciar da alimentação na questão da rinite e sinusite, mas o que eu identifiquei pessoalmente é que já recebi milhares, acho que chega aos milhares mesmo, de relatos de pessoas que melhoram muito ao mudar para uma dieta low carb. Eu, pessoalmente, não sinto crises mais quando estou comendo low carb direitinha, com comida de verdade. Quando eu faço alguma exceção, por exemplo, tomando uma cervejinha, ou comendo bolo, pães, enfim, em algum aniversário, casamento, alguma coisa especial, aí sim, a rinite tende a atacar mais. No meu caso pessoal, eu acredito que isso se deve ao fato do glúten, trigo, são sempre essas coisas que atacam a rinite. Quando eu como, por exemplo, arroz ou batatas, isso nunca, nunca acontece, nem frutas, nem nada assim. Então, acho que realmente tem alguma coisa nesses alimentos. Isso pode ser, para algumas pessoas, algum tipo de sensibilidade não celíaca ao glúten que pode desencadear isso. Mas também pode ser que seja algum tipo de alergia ao trigo ou algum outro dos componentes que existem nele. Então, realmente é difícil você apontar e falar, ah, eu tenho sensibilidade ao glúten ou não. Tem vários testes que têm que ser feitos para poder falar isso com certeza. Na dúvida, se você sabe que determinados alimentos, ainda mais quando em grande quantidade, atacam a sua rinite, pode ser uma ideia melhor você não consumir muito deles. E acho que isso está na raiz do que muita gente fala, que quando começa a low carb diminui a rinite, porque eles excluem esses alimentos, focando a comer mais bichos e plantas pobres em carboidratos. Então, no meu ver, não são os carboidratos em si, no meu caso pelo menos, mas sim essas fontes ruins de carboidratos, como os pães, cerveja, bolos e muito mais. Então tá, nessa questão da alimentação, para mim o grande fator foi tirar essas coisas ou reduzir bastante o consumo. E eu percebo que quando eu consumo essas coisas, como uma cerveja artesanal, por exemplo, e geralmente não é uma, são duas, três, né? Quando vai ter essa oportunidade de degustar essa bebida que eu gosto, a rinite tende a ficar pior. E esse é o ponto da alimentação principal que eu já observei. Eu acho que vale o experimento para você fazer uns 30 dias sem, por exemplo, ver como se comporta, mas o problema é que mesmo mandando alimentação você não tem controle do tempo estar mais poluído ou mais seco. Então o que você pode fazer nesses casos para cuidar desse problema específico? Bom, eu pesquisei bastante e resolvi experimentar com uma solução que eu não conhecia antes e ela se chama NetPot. NetPot é esse dispositivo aqui, ele é tipo um jarro. de cerâmica, ele basicamente você coloca água aqui e irriga o seu nariz. O que vai acontecer é o seguinte, você vai fazer uma solução salina em casa, você pode usar soro fisiológico também, mas vai sair mais caro. Então você pode fazer uma solução salina em casa, mais ou menos meio litro de água e uma colher de chá de sal, por exemplo, isso daria uma concentração em torno de 0,9% de sal, que é a concentração do soro fisiológico, na água morna, uns 35 a 40 graus. Mistura isso e coloca aqui dentro aos pouquinhos e vai lavar o seu nariz. O que vai fazer é que você vai colocar uma narina, inclinar a cabeça e vai sair pelo outro nariz. E aí depois você faz isso com mais água. Pro outro lado. Um meio litro de água que eu faço por dia, mais ou menos, quando eu vou fazer. Não uso todo dia, só quando realmente tá atacado. Porque eu acho chato de fazer e não vejo benefício adicional quando eu já tô bem em fazer isso. Então resumindo, você faz o que? Pega a água, esquenta meio litro, põe uma colherzinha de sal, mistura, põe no netpote e lava o seu nariz. Não é pra tá muito quente a água, pode ser fria, mas eu acho menos legal. E você pode colocar mais sal se quiser, já tem que ter algumas soluções mais hipertônicas e parece que dá uma limpada a mais. Mas é menos agradável também a sensação. Você sente que tem um sal, quando tivesse água do mar no seu nariz não é tão legal. Essa é a minha experiência com o netpote. Então esses são os três fatores principais que eu identifiquei da minha rinite. E é claro que tem algumas coisas óbvias, por exemplo, períodos de estresse, imunidade baixa, a rinite ataca também. Eu também fico com acne ou outras coisas quando tá um período bem estressante. E também tem outras coisas mais óbvias ainda, como por exemplo, evite fumar. Fumar não é bom pro seu nariz, pro seu sistema respiratório. Se você tem rinite, isso é uma vantagem que é praticamente um seguro de que você nunca vai virar um fumante porque você se sente muito mal. É muito ruim não dormir à noite quando ele está todo entupido, seja por qualquer um dos fatores anteriores. Então, pensa pelo lado positivo de que a rinite é o seu seguro pra não virar um fumante e não morrer de que você se fumou. Agora, vamos falar um pouquinho da sinusite. A sinusite é diferente da rinite porque, no caso, ela é uma infecção dos seios nasais, que fica aqui na testa e nas maçãs do rosto. Então, ela é uma infecção. Ela não é só uma alergia, uma reação do corpo. Mas, muitos sintomas são parecidos, como por exemplo, as vias respiratórias entupidas. Então, o NetPod pode ajudar. Você pode experimentar também com o glúten e tal, fazer esse experimento de alimentação. Nada de ruim vai acontecer de você tirar glúten e carboidratos refinados, açúcares, durante 30 dias da sua alimentação. Você não vai ficar pior, isso eu te garanto. E também tem algumas loucuras que eu encontrei aí nas minhas pesquisas pra questão de sinusite específica que eu queria compartilhar com vocês. Antes de falar quais são as loucuras, só aquele aviso básico de que nada disso substituir a recomendação médica, antes de sair fazendo um monte de coisa maluca que você vê na internet ou no YouTube, mesmo num canal bom como o nosso, que aliás, você devia se inscrever, se ainda não tá inscrito. Nada disso substitui a consulta com o seu médico. Então, você pega isso, conversa com ele e vê, faz suas pesquisas, conversa com o seu profissional. E é isso aí. A gente não tá prescrevendo nada. Esse aviso legal que tá feito. Agora vamos falar algumas coisas que podem ter a ver com a sinusite, que parecem que talvez melhorem. Tem alguns estudos sendo feitos, outras coisas não. Vou falar aqui os principais, mas com aquela ideia de que mal não faça. Alguns antioxidantes naturais poderosos são sugeridos por alguns autores, que, por exemplo, incluem o açafrão da terra. A pimenta, que tem capsaicina, pode ajudar no caso da inflamação nasal. O caldo de galinha também é rico em nutrientes e pode ser uma bebida boa e gostosa. A gente ensina a fazer em outro vídeo, procura aqui no YouTube depois, caldo de osso e senhor tanquinho, você vai encontrar. O Vic Vaporub pode ajudar também, aquele negócio que você esfrega assim no peito, nas costas, por descongestionar, porque ele é basicamente óleos essenciais. Vitamina D é uma coisa que, se você tiver deficiente, pode ajudar, por ajudar a imunidade no geral. Pra isso, você precisa fazer exame de sangue e, claro, como eu falei, fala com o seu médico antes, mas é um exame que muita gente não faz e não sabe que tá deficiente nessa vitamina importante. No caso, atualmente, o único suplemento que eu uso é vitamina D, porque tava abaixo depois do meu último exame, tá nos níveis normais e eu me sinto bem melhor. E tem aquelas coisas que toda avó fala, né? Tipo, gengibre, alho, vitamina C, limão, limão com água quente, uma colher de mel, essas coisas que talvez ajudem, talvez não, provavelmente não fazem mal, mas não tem tanta evidência delas assim. Agora, tem três coisas que são bem diferentes que eu achei nas minhas pesquisas e queria compartilhar com vocês. E tem estudos por trás delas dando suporte às teorias. Não é uma coisa completamente conclusiva, mas vale especulação e já tá sendo testado. Então, a primeira é fazer o netpot que eu mencionei, só que colocar um pouquinho de shampoo Johnson, aquele shampoo de criança, porque a teoria é que ele destrói o biofilme, que é o tecido onde as bactérias da sinusite ficam alojadas. Então, ele ajuda a destruir isso. Nessa mesma linha, tem também spray nasal com xilitol. Talvez você já conheça o xilitol, porque a gente usa em várias receitas low carb aqui do canal, porque ele adoça. Ele é um açúcar de álcool, tem gosto doce e pode substituir o açúcar. E ele ajuda, inclusive, na prevenção de cáries e tal, que é o contrário do açúcar, né? Que o consumo exagerado dele pode levar a cáries. Então, o xilitol luta contra as cáries no sentido de que ele destrói o biofilme e o tecido onde as bactérias ficam também, no caso a placa dentária e tal. Mas pode ser que ele destrua também a parte interna. Então, já tem spray de xilitol à venda na Amazon e você pode espirrar no seu nariz pra ver se melhora da sinusite. Uma outra solução é usar novamente o netpot, fazer uma solução com xilitol e um pouquinho de sal pra ver se descongestiona o seu nariz também. Eu achei um estudo de caso que fala de uma concentração de 11% de xilitol e 0,65% de sal, que ajudou algumas crianças e ajudou talvez até a prevenir asma e outros tipos de crise. No caso, isso ficaria mais ou menos assim. Águinha quente, por exemplo, 100ml de água, aí você coloca 11g de xilitol e coloca 0,65g de sal, bem pouquinho de sal mesmo, uma pitada e tá bom. Isso foi usado já e é interessante, assim. Eu não testei nada disso e como eu falei, isso aqui não é um aviso médico, mas são alternativas, pelo menos pra você ter uma luz inicial de onde procurar. Porque eu sei que é muito ruim você ficar tentando achar uma solução pro seu problema, você não consegue respirar e você não encontra a solução, tem só aqueles avisos de sempre ou então você tem que apelar pra aqueles vasoconstritores, aqueles sprays nasais assim que descongestiona na hora, mas aquilo causa vários efeitos ruins no médio e longo prazo, então você também não quer usar. Enfim, eu já estive nesse lugar, especialmente no caso da rinite e queria compartilhar com você essas dicas. E você? Também sofre ou já sofreu com rinite ou sinusite? Alguma coisa melhorou pra você? O que funcionou? Qual dos dois você teve? Vamos comentar, vamos compartilhar essas experiências porque essa é a ideia aqui do canal, a gente todo mundo junto caminhar em direção a uma vida melhor. Se você quiser ver mais vídeos nossos, você pode se inscrever no nosso canal, tem um tanquinho ali embaixo, você clica nele e você aperta o botão inscrever e depois o sininho das notificações pra você ser avisado quando sair vídeo novo, porque senão você não vai ver vídeos legais como esse daqui, que saiu na semana passada e é muito, muito bom. A gente se fala então no próximo vídeo e um forte abraço do Sr. Tanquinho.